A ação inclusiva começou em 2019 nas sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e audiências públicas. Tem duração de um ano e pode ser prorrogada e atende a um projeto de resolução aprovado em setembro de 2018. É um projeto de que nós, vereadores, o elaboramos e o aprovamos. A partir do momento da aprovação desse projeto, nós fomos em busca das empresas para fazermos a licitação. E graças a Deus, tivemos uma empresa que se habilitou para fazer as transmissões através de Libras. Nós tivemos, assim, bastante dificuldade porque dentro desta área nós não estávamos encontrando pessoas habilitadas para fazer transmissão. E nós precisávamos implantar isso dentro da Câmara de Vereadores porque é um projeto social. O projeto foi implantado com o propósito da inclusão e a participação de todos. Nós sabemos que essa classe é muito ativa no município de Pato Branco. E através desse projeto de lei, da implantação, da licitação que hoje é transmitido em todas as mídias da Câmara, inclusive na televisão, faz com que o surdo e o mudo possam acompanhar passo a passo os trabalhos do Legislativo do município de Pato Branco. Isso faz com que nós valorizamos eles porque a pessoa sendo surda, sendo muda, isso não quer dizer que ele não possa ser até um vereador, ser um deputado, ter um cargo público ou ser um alto escalão dentro de uma empresa ou não sendo alto escalão. Ele pode integrar a equipe de colaboradores aonde a empresa achar que ele deve ser. O projeto de Libras era um pedido de vários anos da Associação dos Surdos e mais, para que tenha a interpretação em vários locais da cidade. É um trabalho muito importante para os surdos. Eles têm esse acesso a essa informação e eles sempre reivindicaram e estão reivindicando ainda mais pontos que tenha essa interpretação de Libras, para que eles possam ter esse acesso às informações e a tudo que eles têm direito. A inclusão social é direito e responsabilidade de todos. Tem essa necessidade, é preciso, mas eles têm esse direito, né, desse acesso às informações e como estamos aí, né, no mundo de diversidades e graças a Deus o poder público está adentrando, né, nesse enfoque e atendendo aos pedidos, né, desses direitos que as várias necessidades vêm, né, buscando. O Wagner sempre fez questão de acompanhar as sessões e os projetos do município. A tradução em Libras na Casa de Leis é essencial. Vários anos a gente já vem buscando uma iniciativa, né, de uma busca para que a gente conseguisse uma lei, para que a gente conseguisse um projeto, né, que a gente tivesse essa acessibilidade na Câmara Municipal de Vereadores, né. E essa questão do intérprete de Libras, dessa interpretação em Libras, né, porque a gente precisa, nós gostaríamos de uma acessibilidade igual a todos. E para o surdo isso foi muito importante. A inclusão social está aí, na escola, no trabalho, no nosso dia a dia. A perspectiva inclusiva é resultado de um processo histórico e esse movimento vem crescendo cada vez mais. Cada conquista é motivo, sim, para se comemorar, e muito. Obrigado. Obrigado.